Tropa, bem-vindos, olha aí quem chegou aqui, figura Action Pilot Halo Jumper, é isso? Vamos lá falar sobre esse cara aqui da linha Dia de Oclass, faz 60 anos. Tropa, bem-vindos, eu sou o Joga Pereira. E hoje vamos falar sobre essa figura aqui que eu tô muito animado, cara. Essa figura aqui, realmente, quando anunciou, eu achei que essa aqui vai ser a mais legal de todas. E realmente, vamos ver se não vai me decepcionar aqui, né? Eu achei ela muito legal, tomara que seja mesmo. Gostei dos tons aqui também, acho que a caixa ficou bem harmônica, não é isso? Vou dar uma olhadinha nela aqui de perto, ó. Vem com bastante acessórios dessa vez, tá vendo? Vem com duas armas grandes aqui, mais uma outra aqui. Na lateral, tem a mochila que abre, tem mais uma pistola aqui. Capacete, o capacete acho que a gente já viu antes, né? Lógico que eles vão acabar repetindo, né? Dois óculos e vem essa máscara aqui, muito legal, né? Sensacional, tá vendo? Tá falando direitinho aqui, depois a gente vai comentar o que é o Halo Jump aqui. Aqui na lateral tem o mesmo desenho daqui, né? Esse desenho daqui é o mesmo que está aqui, tá vendo? E aqui tem pulando de paraquedas aqui atrás. E o paraquedas está aqui dentro. E deste lado, acho que é o mesmo desenho aí de costas aqui, ó. Muito legal, né? Aqui na parte de trás da caixa, ó, tem o F-14 aqui atrás, ó. Nosso amigo super caça bombardeiro aqui, o Tom Cat F-14, olha aí, Sky Striker. Será que é um teaser? Não é um desenho de um avião normal, tá vendo? O desenho é uma foto do brinquedo em si, tá vendo? Com todas as peças plásticas e tudo. Então, realmente, não é um desenho, né? Realmente tiraram uma foto do brinquedo, né? Será que é um teaser? Caramba, hein? Será que vai arrebentar o nosso bolso? Os caras faziam um Sky Striker nessa escala? Meu Deus! Fala aí, Sherman. Sensacional. Pois é, né? Vamos ver, né? Aqui tem a cara dele aqui, ó. Que legal aqui, com o capacete aqui. E aqui embaixo tem um altímetro, provavelmente, aqui, né? Pra saber a altura que ele tá do solo, não é isso? Bem legal. Como eu falei, não tem etiqueta do Brasil aqui. E aqui em cima não tem número, porque essas caixas aqui, dessas coleções 60 anos, não tem número, não é isso? Então, antes da gente abrir, Sherman, apresentar pra gente, por favor. E aquele recado, por favor. Boa, pessoal. Por favor, então, deixa o like no canal, comenta, compartilha, escreve aí embaixo o que você achou dessa figura. É óbvio que é uma pena que a Hasbro não tenha trazido, porque essa aqui realmente é uma figura que tá muito linda, né? E clica no sininho pra receber todas as notificações, pra você receber quando saírem novos vídeos de Joe. Tem bastante coisa chegando dos Joe's aqui, a próxima Wave. Daqui a pouco tá aqui na minha caça, tá bom? Então, não deixa de se inscrever aí, tá? E aproveitando, fazer aquele merchan também para o clube de membros. Qual é o valor do clube de membros, ou Sherman? Pois é, pessoal. Por R$2,99, você clica aí no botãozinho aí embaixo chamado Seja Membro, e você vira membro do canal aqui com diversas oportunidades maravilhosas de... Não, não é pouca coisa por enquanto, mas quando tiver mais gente, a gente vai colocando mais coisas divertidas aqui por enquanto. Hoje você ganha acesso aos vídeos que eu posto com antecedência, e eu falo o seu nome aqui, né? Teve os novos membros aí, Sherman? Fala o nome pra gente. Sandro Bittenker e Carlos Eduardo Oliveira. Então, aproveitando, muito obrigado por todos os membros do canal. Muito legal mesmo vocês estarem apoiando o nosso trabalho aqui, pra gente conseguir melhorar bastante. Como eu falei, o valor não é muito alto justamente porque a gente quer ter mais engajamento, que o YouTube entenda que os nossos vídeos são importantes e começar a mandar pra mais gente. Quem sabe aí a gente comece a ganhar mais relevância, e quem sabe a Hasbro comece a assistir nossos vídeos e ver o que eles estão perdendo, não é isso? Pois é, né? Vamos lá, em frente? Vamos abrir aqui esse cara? Chega de papo, né? Vamos lá. Vamos abrir aqui pra gente poder tirar esse camarada aqui da caixa, né? Ele vem com paraquedas aqui, né? Não é aquele paraquedas de saco de mercado que a gente jogava da janela quando era criança, não, né? É? Acho que não, né? Pegar uma basezinha aqui, esse papelzinho que não serve pra nada. E olha aí, ó. Ah, olha aqui, ó. O paraquedas tá preso aqui dentro, tá vendo? Tá colado ali em cima. Então a gente vai tirar essa parte aqui, vai depois eu tirar o paraquedas de lá. Mas enquanto isso, vamos ver a figura aqui, ó. Olha que interessante. Eu achei que essas coisas, essas armas, todos os acessórios dele fossem preto, mas não são. É um verde bem escuro, né? Um verde petróleo, né? Indo pro cinza. Muito legal, né? A roupa dele toda aqui também. Muito massa, né? Uma ideia muito criativa da Hasbro foi fazer esse personagem com o rosto todo pintado, né? Para de papinha aqui, vamos abrir aqui e a gente já volta. Pera aí. Pessoal, esse negócio que tá demais, hein? Vamos lá, vamos dar nadinha aqui, tirei da embalagem e vamos falar com ele aqui, ó. Bom, lado interessante, como tem bastante acessório e como ele tem essa pintura no rosto e ele tá de luva, então não tem várias cabeças ou várias mãos, só tem essas aí que estão aí mesmo. Alguém pode achar isso ruim ou alguém pode achar isso bom. Eu achei bom porque cabe mais acessórios de outras coisas, né? Então colocaram mais acessórios e aí tiraram outra cabeça adicional e essas coisas. Vamos lá? De qualquer forma, eu achei bacana. Vou começar com a faquinha aqui, ó. Uma faquinha que a gente já tinha visto antes, tá vendo? Tem um detalhezinho no cabo aqui, acortadinho, como se fosse uma faca que dobra, tá vendo? Uma faca dobrável, tem até uma parte de um parafuso ali. Vem essa pistola aqui, ó. Tá vendo? A pistola aqui bem pequenininha, tá vendo? E ela vem com uma pontinha para você encaixar aqui algum tipo de supressor, mas não vem o supressor. O que a gente pode fazer é tirar de uma outra arma e colocar aqui. Inclusive, aqui na perna dele tem um espaço para colocar e não veio. Então, eu não sei se a minha veio sem ou se realmente não tem. Ele vem aqui com a visão noturna, né? Para você colocar no capacete dele. Olha que legal. A gente já viu, sim, outras figuras também, como o Wolf Spider, né? Que ele vem com essa aqui. É muito legal, tá vendo? Bem, né? Com a cana. E tá bem pintado dessa vez, tá vendo? Tem uma luzinha pintada aqui na frente. Muito legal. E aí ele vem com as armas aqui. Ele vem com essa amatelhadora aqui. Se eu não me engano, essa aqui é a mesma que vem lá com o Steel Brigade, não é isso? Que vem com essa daqui, ó. O pente aqui sai. Sai. Tá duro, mas sai, ó. O pente tá aqui. Dá para você usar essa amatelhadora aqui nele, ó. Vem com essa amatelhadora aqui também, que é bem grande, ó. Tá vendo? Tem um lançador de granada aqui na frente. Muito legal, tá vendo? Também sai o pente aqui, caso você queira. Bem legal essa daqui, né? Esse caminho vem lá. E aí ele vem com esse rifle aqui também, que também sai o pente aqui, ó. É o mesmo pente, tá vendo? Sai aqui. E aqui, se você quiser, você tira aqui esse supressor e encaixa ali na arma. Será que dá? Vamos ver. Aqui é pino com pino, tem que colocar o contrário. É isso? Será que fica assim? Mas acho que fica feio, né? Fica feio, né? Acho que não é assim não, né? Então acho que é só com o pininho mesmo aqui, com a merobola nesse ponto. Porque esse cara aqui deve encaixar aqui mesmo. Ele vem com muita arma, né? Não tem nem onde carregar tudo isso. Mas de qualquer forma, é bastante legal, né? Essa arma aqui é muito bonita, né? Essa arma, se eu não me engano, agora vem com o novo Viper, que eles anunciaram. Se você não viu o anúncio da Hasbro na New York Comic Con, dá uma olhadinha aí em cima no vídeo, que lá tem mostrando essa arma aqui também no Viper, tá bom? Ele vem com esse cara aqui, que deve ser o respirador dele, né? Pra ligar a máscara, né? Então ele liga a máscara aqui de oxigênio, tá vendo? E aqui liga na mochila dele, que essa bolinha liga na mochila pra ele poder respirar. Vamos ver como é que fica depois instalado. E aí ele vem com capacetes, né? Vem com esse capacete aqui, que é o capacete militar padrão, tá vendo? Com os fones de ouvido aqui, que eles não saem, né? E aqui dá pra encaixar a visãozinha ali, né? O de não. E aí ele vem com dois óculos, tá vendo? Um óculos que é esse daqui, ó. Tá vendo que ele vem com prateado, pra ele poder colocar no rosto dele. E tem esse aqui que tá coberto aqui, pra não dar reflexo, né? Esse aqui, quando ele salta do helicóptero, pra não dar reflexo, como tem no Airborne, né? Que esse aqui é maior, tá vendo? Esse aqui cabe no capacete, e esse aqui cabe na cabeça dele, tá vendo? Por isso que são de tamanhos diferentes. Vem esse capacete aqui, que é sensacional, tá vendo? Esse aqui é o capacete dele de mergulho, tá vendo? Esse capacete novo, tá vendo? Esse óculos aqui, ele mexe, ó, tá vendo? Sobe. Ou desce, de piloto, tá vendo? Aqui ele solta, se você quiser tirar aqui, eu já vi que ele sai, ó, tá vendo? Ele sai caso você queira. E aqui você prende a máscara de gás, aqui ó, nessa bolinha aqui. Gás não, né? De oxigênio, né? E aqui também. Bom, oxigênio é um gás, então tá certo. Então tá vendo? Tem esse daqui também que a gente pode usar. Gostaram? Esse aqui fica legal, né? Possivelmente o hip-cord original vai trazer essa versão, esse capacete aqui também. Outras figuras também vão usar. Acho que é muito legal, né? Ele vem com a mochila, que também vem no hip-cord. Olha que mochila grande, ó. Mochila grande mesmo. Pra colocar nele aqui. A gente vai ter que ver como é que coloca nele. Acho que é pra vestir nele, né? Aqui abre aqui. Ah, aqui abre. Então abre aqui na frente, tá vendo? Encaixa aqui o pino também pra não ter perigo de escorregar. E o legal é que ela abre a tampinha aqui pra você colocar o equipamento ou o paraquedas aqui dentro, tá vendo? Achei um pouco frágil aqui, ó. Se eu ficar forçando aqui, eu não sei se o negócio aqui vai acabar quebrando, tá vendo? Achei um pouco frágil aqui, ó. Mas fora isso, se você mantiver ela fechadinha, eu acho que não tem tanto problema. Tem um pininho aqui que eu não sei pra que serve ainda. Depois a gente vai tentar descobrir. Esse daqui, ó. Mas, de qualquer forma, é esse que prende, tá aqui, ó. Tá vendo? Bem legal, né? Bacana, né? Nossa, o bonequinho não cai pra trás, né? Tudo isso. E pra ele não cair pra trás, tem a basezinha aqui, então. Que é essa daqui, ó. Aí tudo bem, não tem nada de mais. É uma basezinha que a gente já viu. Quando eu andei no paraquedas, eu falei, ô, paraquedas é legal. Ele é de tecido, tipo um nylon, né? É um tecido plástico, né? E as cordinhas estão todas aqui dentro, ó. Ah, já descobrimos porque que serve aquele negócio lá, ó. Pra prender o parafuso aqui. Pra prender o parafuso. Pra prender o paraquedas aqui, né? Pode prender aqui quando você soltar, né? Ou põe aqui. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Põe aqui e aí fecha o paraquedas assim e ele fica aberto, né? Ou algum jeito mais inteligente do que eu fiz aqui. Mas, qualquer coisa, acho que é isso que serve, né? Muito legal, né? Aí, ó. E vem todas as cordinhas aqui, ó. Que bacana, né? Tá vendo? Então tem esse... Já vem aqui. A hora que eu abri ele ali, eu falei, ué, mas será que não vem nada, né? Não vem, as cordinhas não vêm? Estão todas costuradas aqui, ó. Costuradas e coladas, tá vendo? Bem legal, né? E vem preso ali atrás com um durex bem soltinho. Principalmente pra não prender com muita força. Alguém colocou um durex ali nas fitas adesivas com muita delicadeza. Justamente pra você tirar com facilidade sem desgastar o tecido aqui, esse nylon. Muito legal, né? Vamos olhar o camarada agora? Meu Deus! Meu Deus! Vamos lá! Pronto, olha aí, ó. Que legal, cara. Que legal que ele tá aqui é com essa cara do predador aqui, ó, né? Na verdade não é a cara do predador, né? Poxa, irmão, não é o predador, bicho, né? É a cara do Schwarzenegger no predador, né? Isso aqui tem a cara toda. Que legal, né? Muito bacana. Esse colete tá bem legal também, tá vendo? Aqui tem uma granada aqui. Aqui tem a bainha pra botar a faca. E é bem bacana, tá vendo? Tem esse acesso aqui. E as cores tão bonitas, né? Esse detalhe aqui de vários tons de verde com preto aqui, marrom. Ficou muito legal, né? Aqui tem a parte da medição da altitude dele, tá vendo que legal? Aqui tem um logotipo dos Estados Unidos, que é a bandeira dos Estados Unidos aqui em escuro. E desse lado tem só um logotipo específico aqui para quem é saltador aqui, né? Os paraquedistas, não é isso? Muito legal, né? É, a borboleta aqui tá boa, né? Não dá pra ver qual que é o corpinho que tá aqui embaixo, né? Mas parece ser um corpinho padrão. Talvez seja até do Grant mesmo, né? Vamos ver atrás aqui, ó. Aqui atrás é liso, né? Tá vendo? Então só o borocinho pra gente colocar essa mochila gigantesca nas costas dele, né? Esse colete, ele segue aqui embaixo, é uma peça só, tá vendo? E depois ele segue aqui na perna também, que também é uma peça só. Então o lado ruim é que se ele fica subindo, aí sobe tudo, né? Ele sobe aqui. Então se você quiser descer ele e colocar esse cinto mais pra baixo, não dá. Então esse é um lado ruim, tá vendo? Que a parte de trás dá, que não tem, ó. Mas a parte da frente não dá porque ele tá preso aqui, ó. Tá preso aqui. Tá? Então essa é a parte ruim. De qualquer forma, né? Limita o movimento, ó. Tá vendo? Pra frente vai, mas pra trás não vai. Porque ele começa a puxar aqui, né? Então essa parte do design não ficou boa. Eu entendi que esse arnês precisava estar aqui pra dar a visão aqui de parecer mais com a realidade. Entendi. Mas aí você faz uma coisa de um lado e acaba estragando a mobilidade da outra, né? Mas tudo bem. E o joelhinho aqui do raio laser, é isso? Ah, meu Deus do céu. Pronto. Já vendo? Tá parecendo o Mephisto da Marvel, né? Tudo é Mephisto. Tá duro, hein? Esse negócio da perna tá dura. E tem a perninha aqui com roupa e aqui mexe aqui embaixo só. Tá vendo? Só aqui embaixo no pezinho dele aqui. Muito legal, né? Tá bem bonito esse cara aqui, né? Como eu falei, gostei da escolha de cores desse cara aí. Tá bom? Eu vou trocar ele aqui e eu já venho. Pera aí. Pronto. Traupalei aqui, ó. Que legal que ficou. Cara, que bonequinho da hora. Vamos lá, né? Vamos lá que eu fiz aqui. Eu botei essa arma na mão dele aqui. Esse rifle grande aqui ficou legal, né? Aqui na perna dele aqui eu coloquei a pistola aqui. E como não tem o supressor, eu botei a faca dele aqui, ó. A faca, na verdade, é pra colocar aqui, né? Então dá pra você botar a faca lá. Como dá pra você colocar no lugar certo, que é aqui, né? Pronto. Tá aí. Botei a mochila dele nas costas. Botei o capacete dele aqui, ó. O óculos tampado aqui em cima. Tá vendo? Esse óculos que tá tampado. Então ficou legal. E botei a mochila dele aqui nas costas. Olha que legal que ficou, ó. É bem grande e não é difícil de colocar não, tá? O braço aqui, ele mexe bem. Eu só abri aqui a tampinha. E apertei o botãozinho pra prender o pininho nas costas do bonequinho. Depois eu prendi aqui, ó. Então ele é bem... Não é muito rígido, né? Ó, também tem uma folga boa aqui. Não tem que fazer muita força não, tá bom? O mais difícil foi botar o paraquedas dobrado aqui dentro aqui. Tem que dobrar bastante pra colocar o paraquedas aí dentro. Porque senão fica feio, não é isso? Mentira. Trós lado. Tá aqui do lado aqui. Você tá louco que eu vou dobrar isso aqui e tudo botar ali dentro. Eu que não vou fazer isso, não. Deixa como tá aqui, né? Assim não vai estragar, né? Vamos lá contar um pouquinho da história dele aqui, depois dessa trollada? Vamos lá, Sherman. Esse cara aqui, então, é baseado na linha vintage lá, de 12 polegadas, né? O 30 centímetros do Falcon, né? Que é de 1964. É o Action Pilot. Esse aí, ó. A Hasbro também lançou essa versão em homenagem a essa versão em 94. Em duas versões aqui, ó. Em duas versões aqui, ó. No Action Pilot, é o War Force Fighter Pilot. É isso aí, ó. Tem duas versões, duas cores diferentes. Você pode escolher qual você quer. Só relembrando de novo, então, foi a Hasbro, né? Através da linha G.I. Joe, lá em 1960, que inventou o termo Action Figure. O Action Figure eles inventaram porque eles não queriam chamar os bonecos do Falcon de Doll, né? Boneca. Então, eles inventaram um nome mais masculino aí, né? Pros meninos poderem comprar, porque ninguém menino queria comprar Doll, boneca. E G.I. Joe, então, estreou em 1964 como um Action Figure original, em homenagem aos membros das Forças Armadas Americanas. Soldado, marinheiro, fuzileiro, naval e o piloto deixaram uma impressão impressionante em gerações e lançaram uma franquia de brinquedos que continuam a prosperar e encontrar novos fãs até o dia de hoje. O piloto atua como um guardião da liberdade e da justiça, nunca vacilando, nunca falhando e nunca deixando um companheiro para trás. Muito legal, né? Eu gostei demais dessa figura aqui. Pra mim, essa figura aqui tá topzera, hein? Vamos lá? Vamos botar outras coisas nele? Todo mundo quer ver o outro capacete, né? Esse daqui, né? Vocês querem ver com esse aqui, não é isso? É isso? Então, beleza. Obrigado, pessoal. Tá teu vídeo? Não, brincadeira. Pera aí, gente. Pera aí. Ô, Xan, pera aí. Tá aí o cara. Que legal, gente. Nossa, que da hora que ficou, bicho. Olha que legal. Tá vendo o capacete aqui? O óculos até levanta se você quiser mostrar o rosto dele aqui. Não fica muito preso na cabeça, tá? Honestamente, o capacete fica bem leve aqui na cabeça dele aqui. Tá bem com bastante folga. Mas tá bom. Então, você coloca a máscara que prende na lateral, que também não é difícil de prender aqui. É bem fácil, não precisa fazer muita força. Depois, você abaixa o visor aqui e ele faz esse visual todo, tá? Aí, o caninho vem aqui e você prende aqui atrás, tá vendo? Na mochila aqui, o respirador, tá bom? Achei que podia estar do lado de lá. Acho que ele ficaria mais legal. Mas, enfim, tá aí. Olha que bacana, tá? E o que eu notei agora, ó. Aqui é como se fosse uma câmera, né? Uma GoPro aqui, ó. Parece ser uma câmera aqui no capacete dele aqui, pra ele poder filmar o voo dele. Então, ele tá pronto pra pular do avião ali, ó. E dar aquele mergulhão. Que legal, hein? Que bonequinho maneiríssimo, maneiríssimo. Em 1998, a Hasbro licenciou para a Fun4All também uma linha de figuras e outras dessas linhas, como se fossem chaveiros. Eles vinham com a embalagem individual, um set com todas juntas e não possuíam acessórios, né? O nome dele aqui, ó. O nome dele é Halo, né? H-A-L-O. Significa High Altitude and Low Opening, né? Ou seja, em português, altitude alta e baixa abertura. Ou seja, ele pula de muito alto e abre o paraquedas quase quando ele estiver no chão, né? Em português, aqui na linguagem militar que eu consegui encontrar, me corrijam aí, chama Queda Livre Militar. É uma técnica de infiltração por via aérea dos paraquedistas da Força Especiais, que consiste em pular aproximadamente 26 mil pés de altitude, ou seja, 8 quilômetros, abrindo paraquedas bem perto do solo. É um método que há pouca possibilidade de contato visual, mas é perigoso, pois se os devidos cuidados não forem feitos, o paraquedista pode perder a consciência e morrer em queda livre. A manobra deixa o paraquedista por muito tempo em queda livre e demora para que ele atinja o solo. Normalmente é realizado por militares mais experientes, pois a morte é uma probabilidade real. Muito legal, né? É isso, então, pessoal. Gostou? Gostaram desse cara? Eu adorei. Gostei demais dele aqui. Alguns pontos, então, aqui, ó. Faltou só o supressor da arma que vem aqui e aqui não encaixa nada, né? A menos que você desmonte o rifle e coloque o supressor aqui. Aquele monte de acessório, obviamente, não cabe nele, né? E eu achei só que esse cara aqui, ó, deveria estar do outro lado aqui, ó. Ele deveria estar invertido aqui, esse caninho aqui. Mas fora isso, né? E o arnês que você mexe a perninha para frente, mas não consegue mexer ela muito para trás. Fora isso, está ótimo para mim. Nota desse cara, nota 9,5. Gostei demais. Está sensacional. E mesmo com o paraquedas aqui, que eu não vou pôr nele aqui e nem vou jogar na janela do prédio aqui, senão eu vou ter que comprar outro, né? Isso vai cair no vizinho e já era. O cachorro vai comer, tá bom? Beleza, gente? Gostaram? Deixa eu trazer os outros para a gente comparar. Pronto, pessoal. Olha, a turma toda reunida aqui. Toda turma de 60 anos. Ficou muito legal, né? Esse set está ficando incrível. E vocês viram na última live que a gente fez aí de cobertura da Navarra Comic Con, que a próxima figura que vai sair aqui é um bombeiro. Se vocês não viram, dá uma olhadinha no vídeo aí em cima, que está muito legal mesmo, ó. Muito bacana, gente. Então é isso. Obrigado por chegar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, então, de dar uma olhadinha na questão dos cubos de membros aí, para você se tornar membro do canal. A gente se vê no próximo, como eu disse. E... Tchau!